O sambista e humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes estaria completando nesta semana 80 anos, mas foi vencido por complicações em decorrência de um transplante de coração. Mussum está na coluna de Nelson Mota. Elegância, filho, não nasceu em mim, nem em você, nem em ninguém. É feito pelo bom gosto do interior de cada um de si. O que é isso? Não sai tinta, não. É bronzeado. Você é faixa preta aqui? Faixa. Sou preto inteiro, cumpadinho inteiro. 90 e 10 brasileiros não comem nem pão, nem pão! Um dos primeiros artistas negros a se tornar um ídolo na televisão, Mussum nasceu há 80 anos, começou no legendário grupo original do samba e alegrou o Brasil com os trapalhões, criando um personagem inesquecível. É Mussum Florezes! Quantas belezas deixadas nos cantos da vida! Filho de uma empregada doméstica, antes de virar Mussum, Antônio Carlos serviu 8 anos na Força Aérea Brasileira. Mas claro que não deu muito certo. Quem entraria num avião pilotado pelo Mussum? Cassio disse... Velho poeta, que o mundo canta... Mas como cantava bem e tinha um swing danado, logo entrou para os grupos originais do samba, cantando e tocando o reco-reco, e teve inúmeros sucessos, se tornou um dos grupos mais populares do Brasil. A resto nos convidou, o samba ele mora no praia, assassinar o camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar. Tem gente do rio, a vida me dá arrepio. Mussum sempre foi engraçado naturalmente e rei da simpatia. Os Trapalhões. E logo foi convidado para integrar os Trapalhões com Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias, se tornando um ídolo de crianças de todas as idades, com sua malandragem, suas gírias e trapalhadas. O que foi isso na tua pele, rapaz? Criptonite, senhor. Tive uma recaída e escureceu um pouco a epidemia, isso aqui acude-se. Olha aí, Cotá! Sai mais uma, bicha, nada que essas aqui evaporou tudo, vagabundo. Você vai tomar leite. Leite? Prefiro skin, sem gelo. Ô, querida. Hoje, o politicamente correto ia cair em cima do Mussum, que vivia falando do seu amor por bebidas alcoólicas, especialmente a cachaça, que ele chamava carinhosamente de mé e todo mundo ria. Estamos aí, em pé sem cair, deitado sem dormir, sentado sem cochilar, fazendo poses. Criou uma linguagem própria que todo mundo desimitava. Os Como de Fates, os Tranquiles, os Não Tem Pobremes. Eu brincava de falar assim, enrolado. Jesus, já foi meu aluno. Então, o Chico dizia, isso não é assim. Você deve usar mais, Chico Anísio, você deve usar mais o Tranquiles, o Como de Fates e o Não Tem Pobremes. Foram incontáveis Domingos Alegres e 26 filmes com os Trapalhões e Mussum ainda teve tempo de fazer uma carreira solo, gravando três discos de samba. É uma grande realização. Cada vida é um destino. Cada destino é uma cruz. Mussum morreu com 53 anos, depois de um transplante de coração em 1994, mas nunca saiu do coração do Brasil. Seus filmes continuam divertindo gerações e as camisetas com a sua cara sorridente e os seus bordões doidões continuam circulando como um ícone de alegria. Quando a saudade chegar, não estarei mais aqui. Vou me pirulidar, eu vou me embora.